E o Desafios e Oportunidades para Profissionais da Internet 2014 está acontecendo aqui em Belo Horizonte. Eu estou com o Ivan. Ivan, qual a importância desse evento para vocês? Bom, para a Computec participar desse evento junto com a Abranet é sempre uma oportunidade de conhecer novos parceiros, novos clientes e demonstrar o produto para esses parceiros. E também a gente sempre aumenta essa parceria, essa rede que a gente tem com os provedores de internet que, afinal de contas, são esses o nosso público-alvo, são os nossos maiores clientes mesmo. Sempre junto com a Abranet, essa parceria é de longo tempo? Olha, faz tanto tempo que a gente está junto com a Abranet, que a Computec está junto com a Abranet, que eu não me lembro assim quantos anos. Possivelmente seja desde que a Abranet surgiu, a gente sempre participa de eventos, a gente está sempre apoiando, patrocinando, porque é uma oportunidade muito, muito positiva e sempre nos dá resultados muito positivos também. Que maravilha! Bom evento então para vocês! Muito obrigado! Obrigado!